Hidrofiber do Brasil, toque com o Valter, você vai comprar banheira direto do fabricante aqui em Ferraz de Vasconcelos, então você vai ter todo o pós-venda também, muito próximo de você, com qualidade e o preço ninguém faz igual, porque você é fabricante, né Valter? Exatamente, não vai encontrar nada igual ao nosso trabalho. E são muitos anos de experiência nesse segmento, aqui em cima, aqui na Bandeirantes, no showroom, você vê vários formatos e tamanhos de banheira, né? Isso, nós temos banheiras individuais a partir de 1,30m, banheira dupla também de 1,50m até 1,80m de comprimento. Vão com 10 jatos de ar, né? E tem também toda essa parte da alça cromada, a almofada, tudo é incluído, inclusive o aquecedor? Exatamente, 10 jatos de hidromassagem, aquecedor de fábrica, já vai com os travesseiros, todos os equipamentos cromados em aço inoxidável. Mais uma vez, o preço a partir de quanto? A partir de 10 parcelinhas de 499 reais. Então, se você já tem uma banheira Hidrofiber do Brasil aí na sua casa, anote o endereço do showroom. Avenida Bandeirantes, 4071 em São Paulo. Então, vem pra cá e aproveite, porque finalmente você tem uma banheira. Qualquer projeto, você vai encontrar a banheira certa na Hidrofiber Brasil.